Aí a mudança, né, exatamente colocando a Camila Breit aí pra tentar consertar esse passo, porque a gente tá com muita dificuldade, é uma coisa assim impressionante, esse primeiro set, como a gente tá com dificuldade no passo. Você tá vendo aí a Fabi? Vai sacar a seleção do Brasil com a Paula. A Mário não voltou, né? É, houve um erro na produção técnica do Brasil, eles esqueceram de fazer a substituição, a Camila Breit chegou na rede, a Mário tá retornado, agora sim o ajuste é feito.